Quer saber onde assistir Transformers O Início? Fica até o final desse vídeo que eu te conto! Por milhares de anos, estivemos em guerra. Mas antes de sermos inimigos, éramos como irmãos. Fala Nerds Geeky Freaks! Aqui é Cadu, e eu já vi Transformers O Início. E se você é fã da franquia, vale a pena ver no cinema. É uma animação que surpreende e emociona. O filme traz muitas risadas, suspense e muitas cenas de batalha. Ou seja, um prato cheio para os fãs da franquia. Agora eu vou te contar quando o filme vai passar nos streamings, pra você ver no conforto da sua casa. Mas antes de tudo, não esquece que só aqui no NGF, você confere onde vão passar todos os principais lançamentos do cinema no streaming. Então merece aquela moral, né? Não esquece de deixar aquele joinha se você curtiu o meu conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Pronto? Então, bora! Descrito como uma história de origem, ambientada em Cybertron, o filme será centrado na relação entre Optimus Prime e Megatron, passando de irmãos de armas a arco-inimigos, e nas fundações das facções que eles liderarão e entrarão em conflito como Autobots e Decepticons. A produção de John Cooley se passa no planeta de Cybertron, e não tem interação com seres humanos no planeta Terra, como os outros filmes da franquia. No original, Optimus Prime é dublado por Chris Hemsworth, e Megatron por Brian Terry Henry. Teremos também Scarlett Johansson, que fará a voz de Elita. Infelizmente, não teremos Guilherme Briggs dublando Optimus Prime na versão em português, pois esse é um filme de origem, e os personagens estão um pouco diferentes do que conhecemos. O próprio Guilherme Briggs comentou a respeito da dublagem. Como na equipe de vozes originais temos o Chris Hemsworth como Orion Pax, na versão dublada teremos o dublador Mauro Horta, que já dublou esse querido ator em diversos projetos que a gente ama. Transformers O Início é o que a franquia vem tentando alcançar há anos, um filme que parece novo e único, mas também familiar e adequado ao resto da franquia. Segundo muitos fãs que já assistiram, é um dos melhores filmes de 2024 e um dos melhores da franquia Transformers. Mas você quer mesmo saber quando essa animação vai sair no streaming, né? Antes de contar, sabia que a NGF Sem Limites tá dando um presentão pra você? Clica no link da descrição e do comentário fixado desse vídeo que você terá acesso a 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Não perca sua oportunidade única de ver animações de graça, além de frete gátis em suas compras na Amazon e muito mais vantagens. O novo Transformers é distribuído pela Paramount, portanto, deve passar no Paramount+. Você pode conseguir 7 dias grátis no Paramount+, através do Amazon Prime Video. Então aproveite nosso link da Amazon pra você ver mais filmes da franquia Transformers na faixa. Até o momento, os representantes da Paramount não divulgaram uma data sólida pra estreia do filme no streaming. Mas analisando os lançamentos anteriores do estúdio, podemos concluir que o longa chegará em uma média de 40 a 60 dias após sua estreia nos cinemas, ou seja, em novembro ou dezembro de 2024. Fica de olho no comentário fixado desse vídeo e também na descrição que postaremos todas as atualizações de datas assim que o filme estiver disponível. E obrigado você que viu o vídeo até aqui. Clica aqui nesse card que tá aparecendo pra conferir nossa playlist com todos os principais lançamentos do cinema no streaming. Mas e aí, vai assistir Transformers o início no cinema? Ou esperar sair no streaming pra ver no conforto da sua casa? Responde aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia. E se você já assistiu, me conta o que você achou do filme. Eu quero muito saber sua opinião. Tamo junto? Aqui é Cadu e vejo você no futuro. E não esqueça pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 20k de inscritos.